O projeto da Fundação Dom Cabral está com inscrições abertas para capacitar organizações que atuam na área da saúde. Janaína Rodrigues. Olha, essa capacitação vai ajudar na elaboração de projetos na área da saúde e tem a duração de oito meses. Quem vai dar mais informações para a gente é a Maria Raquel Graz Ferreira. Ela é gerente de sustentabilidade e projetos sociais da Fundação Dom Cabral. Como que vocês elaboraram esse projeto Bases? Como que vai funcionar? Esse projeto foi idealizado a partir de um outro projeto que a Fundação Dom Cabral desenvolve para organizações sociais de porte maior. E o que nós fomos percebendo é que a gente sentia que esse programa não era tão adequado para organizações pequenas. Então, nós desenvolvemos um projeto que fosse mais adequado para essas organizações que estão começando ou que já têm um tempo maior, mas que ainda não têm uma estrutura de gestão ainda consolidada. Então, nós começamos a desenvolver e o Instituto SAB, ele é um cliente nosso desse programa, que é a POS, que chama Parceria com Organizações Sociais. E, então, solicitou que a gente desenvolvesse esse projeto junto com eles, para a gente desenvolver pequenas organizações que provocam esse impacto social maior na área de saúde e de bem-estar. Quais são os requisitos para participar? As organizações que tiverem a sua localização na região sudeste podem se inscrever. As organizações que são essas organizações menores, porque a gente sabe que existem organizações sociais que já são muito boas para fazer sua gestão. Nós estamos procurando aquelas que ainda têm essas dificuldades para fazer a gestão. Então, seriam basicamente essas. E que atuam nessa área de promoção da saúde e bem-estar. É só para a gente encerrar nesse momento de pandemia, é importante ter essa capacitação? Fundamental. E o que nós esperamos é que, com esse embasamento maior, um conhecimento maior dos gestores dessas organizações, em relação a como fazer a gestão, como procurar captar recursos, como desenvolver atividades que gerem também alguma renda para a organização, como fazer a comunicação do seu trabalho, como fazer uma previsão, um orçamento, como definir o seu propósito. Então, são essas as principais temas de gestão que a gente gostaria de desenvolver junto com esse público. Ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Muito obrigada, Janaína. As inscrições vão até o dia 30 de outubro pelo site institutosabe.org.br barra bases. Janaína Rodrigues para o Bom Dia Diário.